Eu participei do festival universitário. Foi? Era quando? Doutor Joca. A música era essa aqui, ó. Foi a primeira composição que eu fiz. A letra de... De uma menina. Eu quero que tu mostre a tua primeira composição. Que é pra gente ver a... Porque como é que a pessoa começa por aí, doido. Meu coração Tem sede Isso é menino. Faz tempo que não chove lá Não cai chuva de amor Nem tem água pra molhar A sede que está me matando É a sede de te amar Chove, chuva Por favor Chove pra fazer viver Este amor Que está tão seco Que já está pra não viver Vai morrer Por falta d'água Vai morrer Por falta d'água Vai morrer Por não te ter Vai, subia Oh, menina Você tem Que molhar meu coração Vim festival, né? Quero que Brote de novo O pau d'arco No sertão No sertão da minha terra No sertão No sertão Do meu coração Que massa Essa foi tua primeira composição, acabou? Foi, foi Tem verdade nessa cara? É legal, não tá um líder Não tem uma pessoa muito livre, não sei Merecia uma regravação, né? Não é, rapaz Coisa maravilhosa Quem tá aqui